Fala aí pessoal, eu sou Thiago Lima e estamos começando mais um vídeo aqui nesse canal E agora nesse carnaval do ano de 2021 em uma espécie de reality show A cantora, se é que podemos chamá-la assim, Anitta Se veste de bafomé, se veste de bode e faz praticamente, literalmente, uma invocação dessa entidade demoníaca Para a casa de milhões de brasileiros que realmente assistem, acompanham o trabalho dela E nem imaginam o que é que está por trás de tudo isso Será que as pessoas tem noção da podridão espiritual que entra nas suas casas Quando elas abrem aí as portas, quando elas ligam as televisões, ligam ali seus celulares E deixam essas imagens entrar para dentro da casa delas Eu particularmente não gosto nem de mostrar isso aqui em vídeo Mas é necessário, pois muitas pessoas nem imaginam o que é que está por trás disso E precisam estar atentas para da próxima vez que ver essas coisas realmente tirarem Jogarem fora e não permitirem que isso entre em suas casas Antes disso eu te pergunto, você já começou a juntar recursos para os tempos que estão por vir? Não estamos vivendo tempos fáceis e é necessário que você abra sua mente a partir de agora para isso Para isso, você não precisa de muito Você tem internet na sua casa, não tem? Você já começou a ganhar dinheiro com a internet? Você já começou a trabalhar da sua casa ou de qualquer lugar do mundo? Acionando anúncios que trabalham para você de forma automática E gerem renda ao longo do seu dia? Enquanto você curte com seus filhos? Enquanto você sai com a sua família? Enquanto você viaja? Ou até mesmo enquanto você descansa? Enquanto você dorme? Se você não está fazendo isso, está realmente perdendo tempo Eu estou fazendo isso, tem dado muito certo Em breve eu vou abrir todos os meus ganhos aqui para todos vocês E vou mostrar como isso é algo real Como isso é algo que qualquer pessoa possa fazer Que é algo honesto e que você deve começar exatamente agora O melhor de tudo isso é que até o final desse mês Esse cara aqui que se chama Ruiter Pobel Ele que é o top 1, primeiro lugar de vendas na plataforma da Monetize Continua com 90% de desconto no seu curso O qual ele ensina um passo a passo para aquelas pessoas que querem começar do zero Que querem começar a fazer isso Querem começar a trabalhar em casa, a trabalhar com a internet E começar a faturar, a ganhar muito dinheiro com tudo isso Sem dúvida alguma, no momento, esse é o curso mais barato Isso aqui é quanto eu ganhei hoje? 11.427 reais Ganhei 21 mil ontem E eu vendia Como eu faço isso para as pessoas? Por um valor que é até caro E eu não acho mais isso justo, muito menos no momento de pandemia E eu estou abaixando o valor do meu curso para 1 real por semana Parece surreal, parece uma loucura Mas é algo que qualquer pessoa com pouco de esforço possa fazer Basta abrir sua mente Eu estou fazendo isso, hoje eu vivo 100% apenas de internet E vou abrir tudo isso para vocês nos próximos dias Eu vou falar bastante sobre isso aqui no canal Vale a pena você dar uma olhada nesse link que está aí na descrição E se você achar que tudo isso não é para você Você tem 7 dias para pedir 100% e receber 100% do seu dinheiro de volta Vale a pena pensar um pouco isso Pois é somente até o final desse mês Anitta e a invocação demoníaca de Baphomet Logo de cara quero agradecer aqui ao Maurício Estevam Que de bate e pronto Quando viu essas imagens aí na televisão, no seu celular Não sei onde ele viu Mas de bate e pronto acabou me mandando Percebeu rapidamente Enxergou o que estava acontecendo ali Mandou para que a gente pudesse analisar E trazer esse vídeo aqui para você Então manda um grande abraço aí para ele Mas para que você entenda realmente O que eu quero falar a respeito de Anitta E a invocação de Baphomet É necessário que você saiba quem é Essa demoníaca entidade chamada Baphomet Baphomet representa as matérias opostas Ou seja, o bem e o mal As trevas e a luz Repare que ele tem seios femininos E um órgão genital masculino Reparem também que ele é um humano E ao mesmo tempo um animal No caso, o bode Uma de suas mãos aponta para o céu E outra para a terra Ou seja, esse é o intuito da serpente Quando tenta copiar a frase dita pelo Messias Pois ele disse Assim na terra como no céu E Han-Satan, ou Satanás Também quer passar essa imagem A todos os seus adoradores E para isso Usa o seu príncipe Baphomet Esse é um dos grandes motivos Para mostrar que ele se posiciona também Dentro de religiões que se dizem luz Mas, aos nossos olhos críticos Quando vemos a quantidade de mentiras que existe E expomos a verdade Principalmente aqui nesse canal Percebemos que lá Só existem trevas E que o Criador não habita dentro desses lugares E sim o príncipe maçom Baphomet Baphomet O bode, esse ser andrógeno Adorado e idolatrado Como o próprio Criador Dentro de entidades Como a própria maçonaria Foi o qual Anitta se inspirou Para vestir ali o seu modelito Não é à toa que por trás ali dela Nós vemos claramente o símbolo principal Da própria instituição da maçonaria O olho que tudo vê O qual Anitta já fez questão De escancarar isso em outros shows Pois ela está realmente fechada com eles Não é à toa que eles Que comandam a mídia Comandam as televisões Comandam programas de rádio Comandam a política E até mesmo religiões Aqui no Brasil E em outras partes do mundo também Dão esse espaço Colocam ela lá em cima Sempre na aba em alta Sempre na aba em alta do Youtube Entre outros lugares Porque ela está fechada A jogar para dentro de muitas pessoas A fazer com uma forma De programação neurolinguística Que as pessoas se acostumem Gostem até desses símbolos Eles ligam uma coisa na outra Ligam com a música E acabam fazendo com que Dentro do cérebro de cada uma dessas pessoas Elas se acostumem e gostem De toda essa simbologia Tragam sensações boas Quando elas veem essas coisas E isso é realmente tenebroso Eu já havia falado a respeito De outros cantores Que fazem isso também Como por exemplo O próprio Gustavo Lima Que vimos recentemente Fazendo uma utilização Dos símbolos Do próprio Baphomet Inclusive fazendo gestos Exatamente como Do próprio Baphomet Vimos a cantora Beyoncé Agora no final do ano de 2020 Também vestida de bode Será que tudo isso Seria mera coincidência? Inclusive Eu falei para vocês A respeito da cantora Ludmilla há um tempo Utilizando o símbolo principal De invocação do bode O mesmo que a própria Anitta Na sua cabeça Está utilizando Se você não sabe Este símbolo A estrela de cinco pontas É conhecida como pentagrama Os chifres nas laterais Representam a figura do bode Adorado na maçonaria Conhecido pelo nome de Baphomet O pentagrama invertido Para eles é como se fosse Um símbolo de invocação Mais exatamente como um portal Para trazer a presença Deste ídolo demoníaco Um grande exemplo de seu uso Foi feito por um maçom de alto grau O primeiro presidente dos Estados Unidos da América George Washington E que deu o nome a cidade de Washington Essa mesma cidade construída Inspirada por maçons Que puseram simbolismo em toda a cidade Vejam o exemplo na foto Essa é a planta de Washington A capital dos Estados Unidos da América Para aqueles que não sabem A maçonaria esteve totalmente presente Na independência dos Estados Unidos E também na independência do Brasil Ao lado esquerdo Temos a estátua do primeiro presidente dos Estados Unidos O maçom George Washington E ao lado A figura de Baphomet Se você encontrou alguma semelhança Gostaria que você raciocinasse Se isso poderia ser mera coincidência E muitas pessoas não percebem Que enquanto Anitta está ali Cantando e dançando Vestida de bode As pessoas não percebem Que ao mesmo tempo Ela está utilizando símbolos de invocação Símbolos totalmente satânicos Que fazem uma invocação espiritual Que trazem uma grande podridão Por detrás De toda essa fantasia Por detrás De todo esse show proporcionado por ela Que alcança milhões Milhões De brasileiros Uma invocação realmente satânica Uma adoração clara Para Baphomet E para aqueles que não sabem Eu vou finalizar esse vídeo aqui Deixando o relato de um ex-maçom Que fala que os altos graus A partir do 29º grau É necessário que eles façam Uma escolha Entre decidir realmente Se eles querem Seguir a Cristo Aquele que nós conhecemos Pela escritura Como nosso salvador Ou se eles querem seguir A Baphomet E por incrível que pareça Muitos deles Inclusive alguns Que estão incluídos Na política brasileira Já passaram desse nível E já fizeram a sua escolha A maioria das pessoas Nem imagina o que está Por trás de tudo isso Mas eu acabo trazendo Isso aqui para vocês O rito de iniciação Em o grado 29 Em o rito escocês Antigo e acertado Consiste em que O candidato O que se inicia nesse grado É conduzido Dentro do templo da loja Por o vigilante primeiro E o vigilante segundo Até o centro da mesma Até o centro do templo da loja Onde está a imagem de Baphomet Dios andrógino Que é uma clara encarnação Do demonio Muito reconocible Dentro da cultura occidental É uma das representações Mais clássicas É uma encarnação Luciferina Porque na masonería Se distingue Entre o satânico E o luciferino Em o fundo Para equivocar a gente Porque lucifer É quem supostamente Trae a luz ao homem Ou uma criatura positiva E aí tem que fazer Uma opção Entre a cruz cristiana Ou a cruz de Baphomet As informações Baphomet O pentagrama A mídia A visualização das pessoas A quantidade de pessoas Recebendo essa carga De mensagem subliminar De programação Neurolinguística Entendendo O que é que está por trás De tudo isso Tudo realmente Fica muito claro Estamos vivendo em um mundo Podre Que querem nos acostumar Com tais símbolos Que querem trazer Essa podridão espiritual Para dentro de nossas casas E nos afastar cada vez mais Do Criador dos Céus e da Terra Passa esse vídeo para frente Compartilhe essa mensagem Pois uma das minhas missões Aqui nesse canal É trazer essas informações Que praticamente Ninguém gosta de trazer Que a plataforma Os canais de televisão Não gostam Que as pessoas Enxerguem realmente a verdade E se você está assistindo esse vídeo Essa é uma das suas missões também Então passa a mensagem De para frente Ative o sininho Ative as notificações Inscreva-se Para receber Cada vez que eu poste um vídeo Uma mensagem E cada vez mais Abrir Expandir o seu conhecimento Diante de todas essas informações E diga aí nos comentários O que você achou Respeito Respeito do show de Anitta Da sua fantasia E de toda essa podridão Que está cada vez mais Descarada Escancarada Agora no ano de 2021 Diga aí para mim Pois eu estarei lendo E eu acho que é muito válido Muito importante Para que todos nós juntos Possamos cada vez mais Abrir o nosso conhecimento Valeu pessoal Um grande abraço a todos E até o próximo vídeo 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 E até o próximo vídeo